Eu tô fazendo mais pra dar uma dica pra vocês. Minhas falenopes e essas aqui, ó, de Andobre, estavam ficando meio desidratadas, muito secas, sabe? Porque aqui no Rio de Janeiro faz muito calor, muito sol. E tá no verão, então faz mais sol ainda. O que que eu fiz? Eu peguei esses saquinhos aqui, ó. Essas bulbinas picotadas, que a gente pega em mercado mesmo. No hortifruti, né, pra botar legumes. E aí eu botei assim, ó. Porque aí ela acumula um pouquinho de água aqui, ó. E tá fechado. E aí todo dia eu tiro, tem um furinho ali na pontinha, e aí eu tiro, né, essa água pra não ficar... Pra não dar mosquito também, né, gente? E aí eu tô achando que ela tá bem melhor. Porque como é cachepô, né, o patinho de plástico, né, então eu tô achando que ela tá ficando muito desidratada. Aí eu fiz esse... Botei esse saquinho aí, ó, e eu acho que elas tão ficando bem. Entendeu? Porque aqui dentro ela soa, né? E aí conserva a água. Vou botar até regando aqui. As outras eu já reguei. Agora eu vou botar um pouquinho d'água aqui nessa também. Ó, e aí a água desce aqui, ó. Tá vendo? E assim elas tão se hidratando. Eu acho que assim tá... Tá surtindo bastante efeito, gente. Então o vídeo de hoje foi pra isso mesmo, ó. Foco um pouquinho d'água ali. Todo dia eu tiro aquilo, tá, gente? Porque eu tenho medo de dar mosquito e aqui em casa eu tenho criança, então... Aí eu tô sempre tirando, tô sempre trocando. Então é uma ideia que eu tive e aí eu tô passando pra vocês também. Que de repente o pessoal que tem cachepô, né? As pessoas que tem cachepô estão achando que as plantinhas estão desidratadas também. Então eu fiz isso. Tá bom? Fiquem com Deus. Se quiser uma curtida e se inscreve no canal.